Bom, você já viu falar sobre coquetel molotov, isso mesmo, né? Às vezes muita gente vai perguntar o que é isso. A gente vai tentar explicar de alguma forma, de uma forma simples para você que está em casa acompanhando a gente, que são garrafas de vidro, né, cheios de combustível, gasolina, ou até mesmo álcool, por exemplo, né? E foi arremessado aqui contra o pátio da Vigilância Sanitária no município de Rolim de Moura e acabou até atingindo alguns veículos aqui da Vigilância. É um assunto que realmente é preocupante. A gente vai conversar com o Arildo Santos, que é a diretora aqui da Vigilância Sanitária, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Arildo, algo que deixou vocês assustados, que não havia ainda acontecido aqui no município de Rolim de Moura. Na verdade, Mário, além de assustador, é assim, é impressionante a coragem das pessoas, né, fazer um trabalho desse, né? Porque é uma cidade pequena e, na verdade, isso aí é como se fosse um atentado já, né? É um... o cara querer fazer um... um local de incendiário aqui praticamente. Então, por sorte, pelas imagens que a gente tem lá da câmera, da câmera nossa, é... a garrafa passou por baixo e errou o carro. Só chamuscou o carro. Mas se pega, isso é uma tragédia, assim, eram quatro carros juntos aqui e a gente teria um prejuízo no erário público, um prejuízo à população. Eu entendo, às vezes, a revolta, não da população, mas de certas pessoas que estão burlando o decreto. O decreto já está bem livre e a gente ainda está com alto número de contaminação. Mas nós temos que continuar nosso trabalho. Embora pareça que não estamos fazendo, nós estamos fazendo. Então, eu acredito que se está incomodando a esse ponto da pessoa ter que... é... sei lá, talvez no futuro aí pagar na justiça por um atentado desse, é porque está sendo bem feito. O problema é que realmente está difícil, está bem aberto o decreto, então a gente não consegue cumprir para todos. E eu não sei, se é só a suposição que a gente vai falar isso é a perícia técnica da polícia, né? Acredito, sinceramente, que isso é algumas pessoas tentando retalhar nosso trabalho, porque a gente vem apertando alguns segmentos aí que estão muito, assim, fora do decreto, não cumprem nada das regras de leis. Então, talvez seja uma revolta. Não justificada, porque a gente não está aqui para abarrar o ir e vir da população, a gente não está aqui para prejudicar a população. Pelo contrário, nosso trabalho é para ajudar a população. Tudo que a gente faz aqui é em prol de proteção da população, embora nem todos compreendam, porque é um trabalho, geralmente, que você impõe regras, né? Ou faz cumprir as regras que já estão em legislação vigente. Então, pode ser, talvez, interpretado de uma forma de imposição, mas nós não estamos impondo. A gente só está pedindo e tentando fazer o pessoal cumprir as regras que já estão descritas em lei. Marildo, pelas imagens das câmeras de segurança, dá para ver quando os indivíduos chegam de moto e arremessam aqui para dentro, aqui, essas garrafas com combustível. Correto, correto. As imagens mostram isso. Infelizmente, como a gente tem as imagens, nós não temos o infravermelho nela, por isso que nós tivemos até que mudar agora o local de guardar os carros em um local mais seguro. Mas mostra o clarão, mostra que, claramente, assim, que são duas pessoas que chegaram de moto e que, graças a Deus, me parece que não tem experiência em atentado, porque senão teriam conseguido, que estava muito fácil. Então, por isso que eu acredito, eu, né? Agora, isso aí é, assim, um pensamento meu, que seja apenas alguém revoltado, né? Não é alguém que, talvez, não pensasse que uma ação dessa é, assim, é tão prejudicial, tanto para a população quanto para ele mesmo, porque ele responde por vários crimes, né, se for descoberto. Então, inclusive, a polícia militar foi chamada, foi chamada a polícia técnica civil. Então, está na mão deles, eles têm a expertise de buscar. E hoje, com esse monte de câmeras que nós temos aqui nas ruas, independente que a nossa câmera não cobriu ou não viu o rosto da pessoa, ou a placa da moto, as câmeras para onde eles passaram, para chegar aqui, provavelmente vão mostrar essas pessoas. Então, essa coisa que fica escondido, que é uma ameaça, isso aí não existe. E outra, nós sabemos que nossa profissão, desde que quando concursamos, acho que todos os fiscais, guardas de trânsito, policiais, conquistaram, sabiam que a gente sempre vamos ter alguma coisa, correr algum perigo, mas faz parte da nossa profissão. Isso aí não nos amedronta de fazer o trabalho jamais. Como vocês podem ver, aqui ainda tem um pedaço de uma garrafa, que caiu aqui, por sorte, ela não chegou a cair debaixo do veículo aqui, quando ela caiu, ela já explodiu longe. Mas mesmo assim, a parte traseira aqui, o para-choque do veículo foi atingido, como vocês podem ver, está até preto aqui da fumaça, enfim, mas não chegou a atingir completamente o veículo, por sorte. Uma outra garrafa também caiu aqui, como vocês podem ver na grama aqui, até queimou um pouco da grama aqui, mas foi bem pouco, não chegou a pegar fogo completamente. E ainda de acordo com as informações do Arildo, uma outra garrafa caiu em cima do telhado aqui também. Foram três garrafas que foram arremessadas aqui no pátio, mas que a tentativa aí dos suspeitos foi frustrada, né? Porque não chegou a atingir realmente o que eles queriam atingir, que supostamente sejam os veículos aqui da Vigilância Sanitária. Mas, mesmo assim, deixou aqui os profissionais da saúde aqui assustados com a situação, né? Mas como o Arildo citou, a polícia militar, junto com a perícia técnica, segue nas investigações para chegar aos suspeitos que arremessaram aqui no pátio essas garrafas de coquetel, né? O Molotov, como é conhecido, são garrafas cheias de combustível que podem causar um grande estrago. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV. Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.